Sobe razão Cansou de sofrer, cansou de chorar Cansou de ser a outra mal amada Começou a se valorizar Ela não é perfeita, mas respeito aceita Nunca vi buchiche com o nome dela Trocou a mina firmeza pela reboada Melhor solteira do que mal acompanhada Hoje ela se olhou no espelho Mudou a cor do cabelo E a maquiagem combinando com batom vermelho Ela vai de Gucci, ela vai de Prada De boçada, fé de toda perfumada Da mente blindada, ela de Big Do O Pejate é ouro De vestido branco que piglaça Olha a explosão quando ela passa É o tapar na cara daquelas que deu risada E pro vacilão que deu mancada E pro vacilão que deu mancada De chorar, cansou de ser a outra mal amada Começou a se valorizar Ela não é perfeita, mas respeito aceita Nunca vi buchiche com o nome dela Trocou a mina firmeza pela reboada Melhor solteira do que mal acompanhada Hoje ela se olhou no espelho Mudou a cor do cabelo E a maquiagem combinando com batom vermelho Ela vai de Gucci, ela vai de Prada De boçada, fé de toda perfumada Da mente blindada, ela de Big Do O Pejate é ouro De vestido branco que piglaça Olha a explosão quando ela passa É o tapar na cara daquelas que deu risada E pro vacilão que deu mancada E pro vacilão que deu mancada Ela de big door, o pingente é ouro De vestido branco que pirraça Olha a explosão quando ela passa É o tapa na cara daquelas que deu risada E pro vacilão que deu mancada E pro vacilão que deu mancada E pro vacilão que deu mancada Só de piraça, só de piraça Pro vacilão que deu mancada Só de piraça, só de piraça Pro vacilão que deu mancada